E aí, galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre redes sociais, sobre o detox de redes sociais, detox de smartphone, que assim seja. E por que o detox digital se resume a redes sociais? Porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Quais são os malefícios relacionados ao uso exagerado de celular de redes sociais? Primeiro, eles aumentam a ansiedade e também aquele senso de inferioridade causado pelas comparações que a gente faz com outras pessoas que a gente segue nas redes sociais. E ainda afeta negativamente a sua vida financeira também, porque é bastante tempo que você perde não fazendo nada, que você poderia estar trabalhando, sendo mais produtivo, aproveitando sua família, os seus amigos, mas não, está nas redes sociais. E também as compras que acaba fazendo influenciados pela propaganda e pelas pessoas que seguem. E por que eu estou falando disso de novo? Porque muita gente me pergunta que não consegue se limitar a usar pouco as redes sociais e não sei o que, e como é que eu uso menos o celular. E hoje nós vamos resolver isso da maneira mais simples, mais efetivo e a mais difícil de uma certa maneira. E o que a gente vai fazer? Deletar os nossos aplicativos. É simples. Nos últimos 10 dias, eu acho, eu deletei completamente o Instagram, YouTube, Netflix, do meu celular. E agora o meu tempo de uso médio fica entre 20 minutos a meia hora, dependendo do dia. De hoje, deixa eu ver aqui, está em 24 minutos. Agora são 5 horas da tarde. E por que eu tirei? O YouTube acontecia muito de, às vezes eu preciso estar de carro e ir a algum lugar com o Carol, ficar esperando. É muito fácil abrir o YouTube, olhar os vídeos ou a rede social. Então você vai vendo isso ao longo do dia, a gente passa horas sem nem perceber, porque são incrementos de 10, 15 minutos. Porque o próprio limitar o tempo de uso via software, às vezes é ineficaz, porque a gente consegue burlar facilmente, dependendo do modelo do celular e tudo mais. E até existem métodos mais mirabolantes de bloquear os aplicativos, mas enfim, é melhor a gente apagar. E daí é chato ter que entrar, baixar o aplicativo de novo e tal. E essa limitação acaba sendo mais trabalhosa do que passar esses 5, 10 minutos dentro de uma rede social. E sim, isso é instantaneamente efetivo se você é um viciado em redes sociais, por exemplo. E não, ninguém vai morrer, ninguém vai ligar pra você de manhã. Cara, por que que tu não entrou no Instagram, hoje não postou nada? Não, isso não vai acontecer. Não faz diferença nenhuma pras outras pessoas se você tá olhando ou não o seu Instagram durante o dia. O que eu fiz, no meu caso, eu só uso no computador. Porque eu uso pra trabalho, obviamente, né? Pra postar as coisas sobre meus vídeos e tudo mais. Mas eu só uso redes sociais no computador. Assim como antes eu tinha a desculpa de, ah, eu tenho no YouTube no celular pra controlar a TV. Mas eu não preciso, eu entro no computador ali no YouTube, jogo o vídeo pra tela da minha TV na sala e resolvi o assunto. Então eu não tenho mais o Netflix, não tenho mais o YouTube, nada no celular. Nada que eu possa perder tempo no celular. Eu não tenho nem e-mail, nem calendário, nada. Só a lista de tarefas. Que aí eu sei o que eu preciso fazer caso eu esteja fora do escritório, né? Tipo, ah, eu preciso resolver tal coisa, ou vou no mercado, preciso comprar tal e tal coisa. E um ótimo substituto pra ficar nessa de checar o celular constantemente é exatamente levar um livro junto com você. Ou um Kindle, caso você tenha. Porque eu andei testando isso agora pra aumentar o tempo de leitura que eu tenho nos meus dias. E é muito efetivo. Eu deixo na porta do carro. Então, como eu sei que eu não tenho nada pra ver no celular, Eu pego, leio uma, duas, três páginas, dependendo da parada. E vou agregando isso. Quando eu vejo, eu leio um livro rapidinho. E é muito mais interessante, obviamente. E pra que serve o raio do meu celular agora? Pras coisas que só um celular pode me ajudar a fazer. Tirar umas fotos de vez em quando que eu não preciso, estou na rua. Filmar uma coisa ou outra. Escutar música quando eu estou caminhando de manhã ou na academia. Escutar um audiolivro. Pagar uma conta ou outra nos aplicativos de banco. Pra mandar mensagem no WhatsApp. E pra de vez em quando, raramente, ligar pra alguém ou receber ligações. Só pra isso. São ferramentas em que eu não tenho nenhum substituto. Eu não vou andar com um MP3 no bolso, por exemplo. Pra ficar escutando música ou nada do gênero. Então, eu limito a usar o celular nessas tarefas em que ele pode me ajudar de fato. Em que ele é útil. E não só uma perda de tempo. Provavelmente você vai ter um pouco de receio em apagar as redes sociais. Todo mundo tem. Todo mundo passa por isso. Mas, na verdade, é que não faz muita diferença. A única pessoa que está perdendo tempo é você. As pessoas não estão nem aí. Porque você está fazendo, se você está sendo produtivo ou não. Se está na rede social, se está trabalhando. Só o seu chefe. Seu chefe vai ficar de cara, se souber. Então, o único beneficiado vai ser você. Quem vai ser prejudicado? Basicamente ninguém. O tempo é seu, na verdade. E a gente não tem como conseguir mais tempo. A gente só perde. E uma última dica. Sabe o que eu fiz também? Deixei o celular em preto e branco. Porque daí eu tenho três toques. Ele fica colorido de novo. E três toques. Ele fica preto e branco. Então, às vezes, quando eu quero tirar uma foto. Clico três vezes ali. Deixo colorido e tal. Mas, enfim. Vamos fazer o seguinte. Quero ver quem vai fazer isso. Quem vai apagar as redes sociais. Essa próxima semana. Os próximos sete dias. Eu quero vocês me mandando. O tempo que vocês passam no celular. Todos os dias. Postem no Stories. E aí me marquem que daí eu consigo repostar. Se vocês me mandarem por DM. Vai ficar muito difícil de eu ter acesso. Então, posta no Stories. Marca o pinho. E eu vou repostar quem tiver nessa comigo. Então, esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de comentar o que você achou. E deixar o seu like. Então, a gente se fala amanhã, galera. E valeu.